Mais uma troquinha daquele jeito e vamos ver se nessa penúltima chance vem alguma coisa interessante Oiei, manda pelo menos aquele telãozinho, que eu sei que você gosta, aquele telão Vamos lá rapaziada, francês atacante, atacante E aí pessoal mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui E rapaziada mano, no vídeo de hoje vamos fazer um Open Packing aqui no evento da DOT, meus amigos Sim, vamos abrir aqui mais de 15 packs nesse evento e vamos ver se a EA Sports vai fazer a boa pra gente Cara, pelo menos uns 106 eu quero tirar nesse vídeo, cara, se eu não tirar é muita sacanagem Ainda mais que eu vou estar gastando algumas coisas, beleza rapaziada? Então bora lá mano, que a gente tem muito pack pra estar abrindo nesse evento Mas antes, eu conto muito com o like de vocês que me ajuda demais, vocês não tem noção rapaziada E se você for novo no canal, sinta muito bem-vindo Já se inscreve aí que falta 10 mil inscritos pra bater 100k aqui no canal Rapaziada, muito obrigado a todos que vêm se inscrevendo no canal Que mano, você tá louco, estamos subindo absurdos aí todo santo dia, cara Só tenho a agradecer a vocês, beleza? Então vou fazendo a troca aqui já pra adiantar daquele jeitão, né? Já que são vários jogadores que a gente precisa aqui E bora ver quantos packs eu já consigo abrir só nessa brincadeira, né? Temos aqui um, dois, são três packs por enquanto e eu vou gastar algumas coisas, tá? Mas eu já quero logo avisar que eu não recomendo que vocês gastem as suas coisas Ah, mas eu tinha aqui, a cartinha pegou preço mínimo Sim, rapaziada, aparentemente 1.980.000 é o preço mínimo dessas cartas Mas tipo, mano, se eu for comprar pra fazer três packs Olha o tanto que eu gasto, velho, olha o tanto que eu gasto Eu vou gastar em torno de 15 milhões pra fazer dois packs, cara Então não compensa você estar comprando pra fazer isso aqui, meu parceiro Apenas se você for criador de conteúdo, tá, rapaziada? Apenas por isso, porque se for comprar só por tentar conseguir mais rápido Não compensa nem um pouco, beleza, rapaziada? Então vamos gastar aqui, então, 40 milhões, tá? Já pra fazer a boa daquele jeitão, né, rapaziada? Ó, já gastei aqui comprando 14 cartas Deixa eu ver o que tá em loja aqui Tô tentando listar umas cartas que tá impossível de vender por enquanto Depois eu tento vender essas cartas, rapaziada Vamos primeiramente comprar os jogadores que a gente precisa, né? Agora comprar mais seis desse aqui Tamo gastando uma bordoada de dinheiro, rapaziada Já vai deixando o like aí, que me ajuda bastante, beleza? Não se esquece que é muito importante mesmo, beleza? Então tá aí, né, compramos 20 jogadores Na realidade eu vou precisar de mais jogadores Vamos dar uma olhada aqui, ó Pra ver se ficou sobrando alguma coisa Vamos lá, um, dois, três Falta um jogador aqui pra ir pro quarto pack, né? A gente já consegue lá também mais cinco É, mano, estamos indo pra um lugar certo Estamos indo pra um lugar certo, ó Vamos comprar aqui mais uma cartinha com vocês, né? Com isso a gente vai gastar um pouco mais de 40 milhões Mas tudo indo certinho, do jeito que a gente quer Tudo bonitinho E tá lá, rapaziada São 41 milhões de coins investidos aqui, cara Eu não recomendo que vocês façam isso Sempre vão reforçar Porque eu estou apenas pra fazer conteúdo de vídeo, meu parceiro Aí vai lá, eu gasto, ó, acabei de gastar 41 milhões Não vou ganhar nenhuma carta 106 Talvez, né, vai depender um pouco da nossa sorte Que custa 25, tá ligado? Então é apenas pra produzir vídeos aqui pro nosso canal Beleza, rapaziada? Então vamos começar a brincadeira Que lá a gente abre alguns packs bons Opa, 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 rapaziada Desculpa atrapalhar o vídeo de vocês Eu só queria falar um negócio A maioria das pessoas que assistem o canal aqui, rapaziada Não é inscrito Então já se inscreve, ativa o sininho aí, rapaziada E bora diminuir essa porcentagem aí Obrigado a todos e bora pro vídeo Então vamos lá, rapaziada Aqui nessa aba a gente já tem aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 packs pra estar abrindo, tá, rapaziada? Com esses 9 eu já vou ficar com 17 packs aberto Pra tá conseguindo o jogador um tote Falta 10 dias, né, cara? Falta ainda bastante tempo aí pra tá vindo o jogador Eu acho que não compensa eu zerar isso aqui quando vir Até porque vai ficar muito caro, né, cara? Eu preciso de 200 jogadores Pra vocês terem noção E 200 jogadores saem em torno aí Comprando ao preço mínimo Quase 400 milhões, tá, rapaziada? Então não compensa, beleza? Vamos começar a fazer essas trocas aqui E ver o que vai dar Primeira troquinha naquele pique Utilizando aqui nossos jogadores Se vir telão Já começa a ficar interessante, tá? Telãozinho aqui pra gente Fica um negócio maneiro, velho Vamos lá, rapaziada Primeiro packzinho aqui Ó, jogador 101 Já não curti muito o Sully aí Não tá valendo nada no mercado Infelizmente, né, rapaziada? Esses jogadores aqui vão servir para a troca, né? São cartas que não interessam Chegou no seu preço mínimo E infelizmente não tem como vender, beleza? Vamos pro segundo pack aqui Pra quem sabe agora A sorte está no nosso lado E eu consiga tirar algo mais interessante, né, rapaziada? Então, vamos lá, meu parceiro Ó, brilhou ali pela segunda vez Um telãozinho Meu Deus do céu, velho Tiramos o Fofaná de GR102 Cara, ainda não chegou em seu preço mínimo Está quase chegando, né, rapaziada? E não tem como vender Porque também está com 99 mil cartas no mercado, né? Lembrando que as nossas chances São até de cartinhas de over 110 Mas pelo jeito é um pouco complicado, né? Muito complicado de estar ganhando essas cartas, beleza? Vamos lá, rapaziada Mais uma troca de jogador aqui da Tote E a gente vai conseguir completar, né? Vai ficar bem bonitinho ali, ó Pra gente estar completando aqui o line Vamos lá, torcer pra vir coisa boa dessa vez Por favor, um telãozinho pra gente Meu Deus do céu, cara Aí é brincadeira demais, mano Já abrimos três packs E por enquanto Nada de vir alguma coisa interessante, mano Você está maluco, cara Não é possível, não Não é possível, não Depender daí A gente está lascado Gastamos 41 milhões E nada de vir coisa boa pra gente, velho Vamos continuar Que a esperança do brasileiro É a última que morre E a gente continua nessa brincadeira, hein? Quem sabe agora vem um telãozinho Meu amigo Veio aí o Rice James, né? Diferenciado o nome desses caras Se não me engano nem é Rice James O nome dele É muito difícil, né, rapaziada? Mas por enquanto Nada de tão interessante, cara Já abrimos aqui Nem sei quantos packs Mas já foi bastante E, mano Só tristeza Só tristeza, meus amigos Vamos continuar aqui Abrindo mais um pack Quem sabe agora A EA faz a boa Pô, um telãozinho Ao mínimo pra gente Tá ligado? Mano, são 42 milhões de coins Investido EA Sports Faz aqui pra gente Vai, manda um telãozinho Um telãozinho Boa, moleque A gente pede e ela manda, hein? Ó Croata Hum M esquerda Aí não é bom, não Caraca Do Tottenham, mano Pericite, velho E esperanças falsificadas Esse aqui vai pra troca também, tá? Uma cartinha que nem me chama atenção, né? Quero saber de Pericite não, rapaziada Vamos pra troca também, né? Fazer o quê? Vida que segue, ó Vamos fazer o seguinte Vamos utilizar aqui uma do Klaus Uma do Doan Uma do Kobel E uma desse outro aqui Só pra utilizar cartas De... Diferente, né? Diferente daquele jeito E vamos ver se consegue dar alguma sorte pra gente nessa parte, né? Já conseguimos abrir cinco packs E vamos pro sexto pack, né? Pra ver se agora vem mais um telão E alguma cartinha um pouco mais interessante Do que essas que a gente já tirou Beleza? Vamos lá, rapaziada A torcer pra aparecer mais um telãozinho Vamos, rapaziada Agora começou, hein? Olha lá A francês Atacante, atacante, atacante Não, MC Ultimate Man Meu Deus do céu, cara Só vem 103 nesse evento, cara É por isso que eu falo Não gastem coins, cara Deixa pra criadores de conteúdo se lascar E vocês se divertirem assistindo, velho Ai, mano Foi 42 milhões, não foi? Ai, 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 rapaziada Deve pra vocês verem, mano O jogador ali, Tote Já dá pra conseguir de graça, mano Não precisa fazer isso aqui, tá ligado? Eu tô fazendo pelo entretenimento, rapaziada É isso, né? Vida que segue Vamos continuar que ainda tem mais pack Pra gente abrir aqui, né? Vou fazer o seguinte Dar aquela variada de novo, né? Colocar aqui o Cobel Colocar essa outra cartinha também E bora ver aqui no sétimo pack Pra ver se vem mais um telão, cara Pelo menos Já subimos dos 101 e 102 E fomos pros telões, né? Agora só falta ver um telão interessante, cara Vamos desbloquear aqui, rapaziada Pra ver quem sabe Agora vem uma cartinha que interessa pra gente, ó Primeiro brilho Tranquilo A gente respira um pouco, tá? Aí agora vai vir o segundo brilho do pack Beleza? Segundo brilho E no terceiro, meus amigos É o brilho da sorte, ó Vindo aí o terceiro brilho Brilhou A gente clica É telão Ah não, velho Anra a bat, mano Pelo amor de Deus Tá pegando seu preço mínimo ali, cara Mas nem vou tentar vender É impossível de vender essas cartas, rapaziada É muito difícil mesmo, hein? Vamos aqui agora acessar mais um Cobel Um Berguins Colocar aqui o Colomani, né, rapaziada? E agora a gente vai então Pra o oitavo pack desse vídeo Vou abrir os 10 packs Que tem ali, rapaziada Conseguimos alguns telão, né? Por enquanto Uns dois telãozinhos Nada de tão interessante assim Mas quem sabe no finalzinho A EA pode fazer a boa, né? Mandar uma cartinha de oque Uns 40 milhõezinhos Só pra recuperar EA Sports Só pra recuperar A minha coisa que eu gastei Vamos lá, rapaziada Vamos lá Abrir esse pack Quem sabe agora E nada de telão, velho Você é louco Mano, é impossível É literalmente impossível De tirar alguma coisa Nesse pack aqui, cara O último packzinho Que a gente consegue fazer Por agora, tá? Eu vou estar comprando Mais quatro cartinhas Só pra zerar isso aqui E ver o que acontece Quando zera, tá, rapaziada? Então, vamos trocar aqui Mais uma troquinha Daquele jeito E vamos ver se nessa Pela última chance Vem alguma coisa interessante Oi, ei Manda pelo menos Aquele telãozinho Que eu sei que você gosta Aquele telão Vamos lá, rapaziada Francês Atacante, atacante, atacante Não, é francês Ó Hum Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Melhorou um pouco Tá ligado? Melhorou um pouco O patamar É, é, é Faltou ser atacante Cara Não reclamamos De um Grisma, tá? O único ruim dele É aquele ter vindo No passe Todo mundo que comprou Vai ter ele Então é impossível Vender essa carta Mas pelo menos É um 105 Tá? Pelo menos É um jogador De Gert 105 Não pegou seu preço mínimo Talvez dê pra vender Essas brincadeiras, né? Então agora Vamos pro mercado Novamente Gastamos 42 milhões Vamos atrás De arredondar Pra 50 milhões De coisa Aqui agora Meus amigos Vamos lá Comprar aqui Mais 4 cartinhas Então São 50 milhões Aqui A gente tava com 580 Agora estamos aí Com 531 50 milhões Praticamente investido Nessa troca E o que ganhamos Foi um Grisma, cara Ai, ai Chega a ser cômico, cara Chega a ser cômico, rapaziada Mas vamos lá, né? Esperança do Brasileiro É a última que morre E a última troquinha Que a gente consegue fazer Neste momento aqui, tá? Depois a gente vai Pra outras trocas Que no caso Não são essas aqui E sim aquela Que troca aqueles jogadores Meio que A gente não vai utilizar E ver o que acontece Beleza? Vamos lá Trocar aqui Quem sabe agora Vem algo mais interessante Cara, se vir telão Pra mim é lucro, tá? Vamos fazer o seguinte Esperar o terceiro brilho E quando tiver chegando O terceiro brilho A gente faz aquela Nossa jogadinha Ó Se liga, rapaziada Olhou pra cima Olhou pra baixo Pra direita Pra esquerda E foi, mano Minha jogadinha Com o terceiro brilho Mano, Iago E aspas Meu Deus do céu Ai, ai, rapaziada E no último pack A gente completa aqui Não tem como abrir mais Abrimos 10 packs Estamos ali Com 18 no marco E simplesmente Muito triste, cara Muito triste mesmo Não gastem suas cões Pelo amor de Deus Rapaziada Não vale a pena Acabei de provar Pra vocês que não vale Então Fiquem ligados nisso Juntem as suas cões Que são muito mais importantes Do que vocês Gastarem à toa Igual acabei fazendo aqui Beleza? Mas o entretenimento Pra mim É o que vale E vamos continuar Aqui abrindo ainda mais packs Estamos aqui no capítulo E do Prime Quem sabe aqui Vê um telão Pra recompensar O que não viu no outro Vamos lá, rapaziada Daquele jeitão E boa Telãozinho Vamos ver Vamos ver Hum Meia esquerda não Zagueiro Givardjol Uh Já tá top, rapaziada Givardjol É interessante, cara É interessante, meu parceiro Gero 104 Uma cartinha bem top Né, mano Tem ali Estates muito boas Cara, já foi até melhor Que o outro Tá ligado Caraca, mano Do Ídolo Prime Mandou até cartas melhores Do que abrindo Esses packs da TOT Né, cara Fazer o que, né Dependendo da EA É assim mesmo, rapaziada Agora A gente vai Pra essas trocas aqui Onde eu tenho aqui Exatamente Bastantes jogadores Tá Consigo fazer apenas uma Mas é bastante jogadores E vamos ver O que a EA Pode proporcionar Aqui Pra gente O meu rumo É ganhar um jogador Já é 104 Pra estar colocando Nessa troca aqui E mano Se eu ganhar um 104 Escuta comigo Não vale a pena Fazer essa troca Mas se eu ganhar um 104 Eu vou atrás De comprar um jogador E vou fazer Essa troca aqui Rapaziada Se liga No que eu tô falando Tá Se aqui Vim um jogador 104 Eu vou fazer aquela troca Ali com vocês Pelo entretenimento Beleza Então vamos lá Fazer a troca aqui Vamos ver o que vai Vinte interessante Tá Aqui é jogador Garantido De over 103 Mais Até o over 105 Beleza Então vamos lá Rapaziada Pra quem sabe Agora A EA Sports Faz a boa pra gente Oi Tá me escutando Tá me escutando Olha o prejuízo Que você me deu Faz a boa Aqui pra gente 104 Mais 104 104 104 104 104 Opa Italiano Atacante É o Não É o imóvel Cara É o imóvel 103 Cara Ah Gotchek O imóvel É a capa Do seu canal Eu não quero O imóvel Nossa Rapaziada Se viesse Um 104 Aqui Mano Eu ia atrás De fazer Aquela troca Sério 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 Sem brincadeira Não Rapaziada Eu ia tirar Esses jogadores Aqui do meu time E ia fazer A troca Com vocês E ver se vinha Alguma carta Mais interessante Né Poderia vir 106 107 Mas infelizmente Esportes Não cooperou Meus amigos Vamos fazer o seguinte Vamos aqui No mercado Tá Vamos ver O preço De um jogador Hoje em dia Já é 104 Né Vamos dar uma pesquisada Aqui Da Tote Tá rapaziada Se ele for barato A gente pensa Dá ali Papum Papum Já tirar ali Uma cartinha Agora Acima de 10 milhões É complicado Acima de 10 milhões É complicado Meu amigo Caraca Esse pedra Aqui 20 milhões De coins Rapaziada Eu sei que não compensa Né Mas será que vale Pelo entretenimento Aqui Gastar Mais 20 milhões Para fazer a troca Cara Pelo entretenimento Vale tudo Então mano Se você não deixou O like Nesse vídeo Deixa o like Porque a loucura Que eu estou fazendo Não recomendo A vocês Mas estamos Pelo entretenimento Tá Comprei aqui Dois pedras Que provavelmente Vai cair mais O preço Eu não sei se ele está No preço mínimo Acho que ainda tem A tendência De cair o preço E agora Eu vou fazer o seguinte Tirar essa formação Aliás Tirar esses jogadores Aqui Da Tote Vou colocar apenas Jogadores da Tote Que são over 103 ou menos E bora lá Fazer a boa Naquela parte Lá do evento Vamos aqui Com o Imóvel Coloca ele de atacante Não queria esse Imóvel Mas está bom Está aí para a gente Colocar aqui O Martínez Mesmo Depois vou atrás De outro jogador E agora É a hora De fazer a boa Mercado brilhando A gente já resgata São mais 18 milhões Ou seja Nesse vídeo A gente começou Com 580 milhões Estamos com 512 Dando um total De 68 milhões De coins investidos Para ainda Nada Cara Estamos no prejuízo Rapaziada Mas quem sabe Esse pack Pode salvar tudo Vindo um salar Aqui Rapaz O negócio Fica bom demais Fica muito bom Mas eu acho Muito difícil Então vamos lá A esperança Do brasileiro É a última Que morre Ganhamos vários Telão nesse vídeo Vamos abrir Esse pack Com vocês Para ver Quem sabe A EA faz a boa Neste momento Esse pack Não poderia faltar Aquela nossa Verdadeira Tentativa de sorte Tá ligado Vamos aqui Já foi Não tem como Voltar atrás Mais E faz o seguinte Todo mundo Junto comigo Cara Esse pack É garantia de 106 Mais Garantia de 106 Mais Então todo mundo Comigo faz o seguinte Olhou para cima Olhou para baixo Para a esquerda Para a direita E foi E foi rapaziada Se você fez isso Comigo Vai dar sorte Meu parceiro 106 Mais Vamos ver Vamos ver Português Vamos ver Zagueiro Meu Deus do céu Mano É o Rubem Dias Cara É o Rubem Dias Mano Sonhei com o Salah Acordei com o Rubem Dias Mano Que que é isso Meu parceiro 40 milhões Tá Dá uma ajudinha Até que dá uma ajudinha Mas eu acho que é impossível Vender essa cartinha Né rapaziada É Ai Prejuízo veio forte Nessa season Cara O prejuízo Veio forte Nessa season Meus amigos Olha isso aqui Cara A cartinha dele É lenta ainda Cara Quem vai querer Um Rubem Dias Meu amigo Quem vai querer Esse Rubem Dias Cara É brincadeira Cara Eu vou ter que falar Com a diretoria do Vasco Isso aqui não tá dando Pra suportar não Mano Não estou suportando mais Cara É sacanagem Você tá maluco É rapaziada Simplesmente Mano O seguinte Gastamos aí 68 milhões de coins Né Pra tá aí Fazendo os packs Não ganhamos Tanta coisa interessante Assim E o que ganhamos A gente utilizou Pra fazer uma troca E isso que ainda Tinha algumas cartas E no fim Saímos com essas cartas Olha Essas cartas E um prejuízo De 68 milhões Que delícia Coisa boa Ai mano Eu acho que até O Colibali Era mais fácil Vender do que Esse Rubem Dias Você tá maluco Mas é isso né Manos Fizemos aqui Pelo entretenimento Espero que você tenha Tido uma risada Em algum momento Ou algo do tipo Se eu conseguir te alegrar Mano Não esquece Deixa aquele likezão Que também me alegra Pra caramba E é isso Rapaziada Eu espero que vocês Tenham curtido Porque mesmo com o prejuízo Eu curti bastante Intentar aí Trazer a felicidade Pra vocês E é nóis Tamo junto Valeu E fui